Vamos gravar Peraí que é rico, como dá uma tal Peraí, peraí, peraí Vou subir aqui Vê lá, rapá Vai dar Vê lá, vê Medo com a bunda Olha o tubo lá Vai cair Fácil, né Marro de moça Aqui é da sul, aqui pra espantar o bote É lógico, desgraço Vê lá Bota já espantar as municiós Esse bico tá falando Tem um medo de cair Tem medo de cair Só dá pra zoar, rapá Só dá pra zoar, rapá Só dá pra zoar, rapá Só da em pé aí, rapá Você está vendo? Só estou dando em pé. Olha, não se joga não, porra. Espera aí, gente. Bora caminhar, bora. Vamos caminhar, bora. Você vê, Zé? O cara se atrapalha no buraco lá. O cara se atrapalha no buraco. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora.